Qual é a ideia geral do trabalho? Esse trabalho envolve a implementação de um jogo em um espaço celular que pode ser um tabuleiro por exemplo pode ser um tabuleiro Nesse jogo a equipe está livre para definir como as suas peças se comportam e interagem conforme detalhado no uso Então o que acontece aqui é o seguinte Vocês viram alguns exemplos de jogos em espaço celular que foram principalmente jogos de tabuleiro quer dizer, principalmente não dois foram de tabuleiro e o Upus foi um jogo um pouco diferente O que é um jogo no espaço celular? É um jogo onde o espaço é dividido em células Estou certo? E toda ação e todo movimento, toda interação é trabalhada em cima dessas células Certo? Então o Upus é um jogo no espaço celular Claro, resta um Vocês fizeram um Espera aí Um, resta um Qual foi o outro que vocês fizeram no espaço celular? Da cobrinha Da cobrinha Então vocês fizeram dois na verdade Quase Então esse tipo de jogo Ele parte do pressuposto Ele parte do pressuposto Que o teu espaço está dividido E que você vai Trabalhar com as células Certo? Mas O jogo Ele pode ser um jogo de ação Tem muita gente que quer fazer jogo de ação Lá Onde Tem lá um personagem Que tem que acertar o outro Não sei o que Com reloginho Com um monte de coisa Vocês estão livres Né? Para Escolher Uma estratégia De jogo Ou seja lá O que você quiser Contanto que você Mantenha Essa regra De que o espaço É celular Né? Eu me lembrei aqui Agora Deixa eu tentar ver Se eu acho aqui E eu abro pra vocês Alguns exemplos Aqui Pera aí Então aqui Eu tenho uma apresentação Um pouco mais geral Sobre games Tá? É Eu não vou entrar em detalhes De cada game Eu só queria mostrar um pouco Deixa eu ver aqui Exemplos É Jogos de tabuleiro Em alguns aspectos Esse aqui É aquele famoso jogo Monopólio Mas isso aí Daria pra ser mapeado Em celas Esse jogo Né? Porque todo deslocamento Do De um jogo de tabuleiro Como esse Dá pra fazer em celas Por exemplo Tá certo? É Deixa eu ver aqui Isso aqui é de uma palestra Que eu dei Sobre jogos Tá? Mas É que eu Aqui ó Esse aqui não é célula Porque o espaço É todo livre Né? Não é celular Esse jogo Mas Esse também Não 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 Esses Não são Jogos celulares Teve uma vez Alguém Que Você pode Pegar um jogo Clássico Esse aqui é um jogo E sair deslocando Os outros carros Pra sair Mas todo o espaço É organizado em celas Mesmo se o carro Ocupa duas celas Mas o espaço É celular Tá certo? Esse é um outro jogo Celular Se chama Socoban Tá? Você Tem que Na verdade Você tem que Empurrar as caixas Para Essas posições Que estão em destaque Aí É um jogo Muito interessante Né? Esses jogos Eles são chamados Jogos de puzzle Né? Que são jogos Que você precisa resolver Algum tipo de desafio É muito comum Ter jogos de puzzle Que são Celulares Certo? Esse não Esse certamente não Não É Não Esse não é muito Não é muito característico Dele ser celular Tá? Deixa eu ver se eu acho Mais algum celular Aqui nessa minha apresentação Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Que legal A minha apresentação É bem legal Vocês podem assistir Tá no YouTube Tá? Não Esse aqui Não é bem celular Esse aqui é É um jogo antigo Que se chamava Era um Star Trek antigo Que tinha Que tinha a nave E tinha os Kinglons E tinha os Torpedos E tudo rodava No espaço celular Nessa época O espaço era celular Até porque A resolução da máquina Não permitia nada melhor Era um CP500 Isso aí Era uma máquina antiga Não Isso aqui não Não Agora deixa eu pegar Uma outra apresentação Deixa eu ver se esse aqui É Tem jogos celulares Pra mostrar pra vocês Não Esse não tem Mas esse aqui Tem um tipo de jogo celular Que eu acho bem interessante Aqui tem um jogo Que você simula Puts, apertei o botão errado Aqui tem jogos Que você simula Coisas da natureza E aí eles tem Os espaços celulares Que eles desenquadrar Eu vou mostrar um exemplo De um jogo desse Que é O comportamento De um espaço celular É Agora tem um Que é interessante Eu achei que eu ia encontrar Aqui É Esse aqui Esse Por mais que não pareça Esse jogo Funciona Tudo bem que ele é um Espaço celular Só desse carro Mas na verdade Esse é um jogo No espaço celular Ah, mas isso aqui Tá inclinado É que na verdade Eles tem um truque lá Eles definiam Que é uma cela aqui E dentro da cela Eles podem fazer coisas Que aparecem inclinadas Mas todo o espaço Ele é organizado em celas E todo o movimento É baseado em celas Certo? Eu vou dar dois exemplos aqui De jogos Que são baseados em celas Aqui estão dois exemplos De jogos Que a gente trabalha lá No museu de ciências Que eu sou diretor Isso aqui é desenvolvido Numa plataforma Que eu faço parte Do projeto É uma plataforma Que a gente usa Para ensino Cada célula dessa Por exemplo Isso aqui é um simulador De covid Então eu posso Botar um paciente Saudável Aqui Eu posso botar um paciente Eu posso botar pessoas vacinadas Estão com esse escudo Pessoas doentes Com covid Eu posso botar enfermeiras vacinando Aqui dá para desenhar Se eu quiser Desenhar muros Assim para separar ambientes As crianças usaram isso Inclusive para fazer Uma sala que tinha gente Vacinada Uma sala que não tinha Eu achei muito legal O que elas fizeram Eu preciso arranjar Um jeito mais eficiente De desenhar esse negócio Que não seja clicando Um por um Mas Um dia isso vai estar melhor Então esse é um simulador E aqui eu defino Umas regras Por exemplo Aqui eu tenho uma regra Que Dado que um paciente Saudável Encontra um paciente Doente Qual é a chance De ele ficar doente Que é a chance De contágio Aí eu posso estabelecer Aqui quanto é a chance De contágio Dado que um paciente Vacinado Encontrou um doente Qual é a chance De ele ser contaminado Aí Isso aqui vai ser menor Certo Estou considerando Que o cara está vacinado Dado que um paciente Está Encontra alguém Que está vacinando Qual é a chance De ele aceitar A vacina Tá Aí eu posso Botar um percentual Dado que um paciente Está doente Qual é a chance De ele morrer Não Primeiro dele se curar Espontaneamente Ou dele morrer Aí eu posso Botar as chances Aqui De ele se curar De ele morrer Por exemplo Aí eu dou Play E vou ver O que acontece Com o meu cenário Como a doença Se espalha Se as pessoas Que vão sendo vacinadas Quanta gente morre Vocês estão vendo Tem uns ali Que se curaram É porque eu vou ter A chance de curar Muito grande Eu podia aumentar A chance de morrer A chance de morrer Está baixa Tá todo mundo Se curando Aí ninguém Vai querer se vacinar Mas Isso aqui É uma simulação Que a gente usa Com as crianças Por exemplo Para estudar Comportamento De doenças Uma coisa Que a gente não teve Tempo ainda Mas que a gente Quer fazer É um gráfico Mostrando o crescimento Da doença Da mesma lógica Tem esse outro cenário Que você consegue Simular predador Presa Esse é um clássico A simulação Que você bota Herbívoros A gente tem um De dinossauros Também Tem esses daqui Não Plantas Depois herbívoros E depois Peixes carnívoros Está vendo E aí você vai tentar Estabelecer regras Para criar Um equilíbrio Ecológico Tá Você vai tentar Estabelecer regras Para dizer assim Ah Qual é a chance Por exemplo De um peixe Se multiplicar Qual é a chance De um De um carnívoro Comer um herbívoro Isso pessoal Esse tipo de estimulador Não esse software Específico Mas essa lógica De simulação É usada Na biologia Para se estudar Equilíbrio ecológico Na real Entendeu Então Você vai estabelecer As regras Aqui A chance De ele morrer E tal E Você solta A simulação Para ver se você Consegue construir Um sistema Que se equilibra Os herbívoros Comem os carnes Tá vendo Ó lá Tá vendo Ó Vai acontecer Uma hora Que os herbívoros Vão comer Todas as plantas Né Só que aí Eles vão comer Todas as plantas E eles vão ficar Sem alimento Aí eles vão começar A entrar em extinção Tá vendo Porque eles acabaram Né Então na verdade Na verdade Equilibrar esse sistema É muito difícil Você tem que criar Umas curvas Para nenhum deles Se extinguir Nenhum deles Tomar conta E aí você tem que Ir fazendo Né Aí a gente estuda Com as crianças O equilíbrio ecológico Né Bom Essas são coisas Que vocês podem fazer Num espaço celular A ideia do espaço celular Deixa eu ver se estava Gravando aqui Tá É É isso Né O espaço Ele tem que estar Autorizado em células E vão ter ações E interações Por que que a gente Pediu para vocês Fazerem espaço celular Porque a gente Quer que vocês Aproveitem As lições Que vocês Aprenderam Até agora Certo Então Esses jogos Que vocês Podem fazer A gente Foi Direcionando Vocês A aprender A montar Uma arquitetura Certo Para atender Aquela demanda Então a ideia É que vocês Peguem essa lição Que vocês Aprenderem E tentem Explorar Essa arquitetura Num jogo De espaço celular Por que? Porque tem muita Gente Que se preocupa Mais com o efeito Final do negócio Se vai sair Se vai sair Criando Na tela Qual o Ativismo É claro que Isso faz parte Você querer criar Um negócio bacana Para apresentar Mas o mais importante De tudo É a concepção Do software É a arquitetura É o design São as escolhas Que vocês Que vocês Vão fazer Certo Por que? Porque essa Vai ser uma experiência De se desenvolver É um negócio Grande Tá E obviamente Faz parte Da experiência Quebrar a cara Em muitas coisas Muitas coisas Que a gente vai falar Para vocês Não façam isso Ou façam isso Vocês vão desobedecer A gente E vão se arrepender Amargamente E é basicamente Para isso Que serve o trabalho Vocês vão aprendendo Como vocês Devem fazer As coisas Tá certo? Bom É Esse processo Ele vai ter Uma apresentação Que vai ser Uma apresentação Da ideia Certo? Vocês vão mostrar O que vocês estão E tem em mente E aí a gente Vai dar um feedback Para vocês Certo? Vai ter que ser Uma apresentação Muito curta A gente tem Quantos alunos? Vocês sabem? 50 50 55 A gente faz Equipes de 2 Geralmente Né? Então a gente Seria uma média Umas 25 equipes Tá certo? Imaginando Que a gente Desse para cada Equipe 5 minutos A gente consegue Quantas equipes por hora A gente consegue 12 equipes por hora Se a gente conseguir Cumprir os 5 minutos Numa aula Todo mundo apresenta a proposta É isso? É Teoricamente sim Exatamente Então A ideia É o seguinte Eu não vou ter as datas Aqui ainda Porque eu quero Negotiar com vocês Uma proposição inicial Seria Vocês têm Uma data curta Por exemplo Semana de vivência A vantagem Da data curta É que você Desse a vida E pega mais rápido Tá certo? Então vocês Vêem se a decisão Que vocês fizeram Faz sentido E segue A outra A outra opção É vocês terem Uma data mais longa São duas semanas Para apresentar Certo? Se vocês tiverem Duas semanas Se não tem mais tempo Para preparar Essa apresentação Com seu programa Mas vocês vão É Demorar mais De receber o feedback Certo? E aí Se o cara Estiver indo Por um caminho ruim Né? O que que eu espero Que vocês façam Nessa primeira apresentação? Essa primeira apresentação Não tem nada Tudo detalhado É só um conjunto De ideias Vocês têm que falar É Essas são as decisões Principais Você tem que dizer O que que o jogo faz Né? É O primeiro desenho De como vai ser A interface do jogo Certo? Esse desenho Pode ser feito Em qualquer coisa Você já fez Até na mão Claro É bom que você saiba Desenhar alguma coisa Senão vai ficar difícil Mas sempre gente Que fez na mão E fotografou As imagens Fez nos cartões Fez no papel Vocês podem fazer Como vocês quiserem Tá certo? Depois Os grandes blocos Da arquitetura Tá? André O que que você está Chamando de grandes blocos? São aqueles componentes? Não Não são os componentes Ainda é cedo Para vocês tomarem Decisões muito precisas Tá certo? Você tem que aprender Quando você faz Um projeto desse tipo Você tem que começar Primeiro pensando Nas decisões maiores Assim Depois a gente vai Aprofundando mais As coisas Então Eu dei como exemplo Algumas especificações De trabalho Que a gente coloca Os blocos lá E como os blocos Vão interagindo Ao invés de você desenhar Umas caixinhas Dizer Esse cara aqui Vai ser não sei quem Esse cara aqui Vai ser não sei quem E eles vão interagir Dessa maneira Certo? Algumas coisas Que vocês já Deveriam definir Vocês vão usar Uma interface gráfica Certo? É Como é que vai ser A organização Do espaço Ou do tabuleiro Que vocês vão usar Tá? Quais são os tipos De atores Como os atores Se comportam E interagem Entre si Criatividade É um ponto importante Tá certo? É Cada ano Sempre saem Os alunos Com umas ideias Excepcionais Às vezes Não é nem porque O cara é um puta Programador Não É porque o cara Gastou tempo Tendo uma ideia Interessante de jogo Tá certo? Tem muita gente Que acha que o jogo Tem que ter tiro E coisas se mexendo Pra ser bom Não Tem gente que monta Umas lógicas Umas estratégias Estrabuleiras Pega umas ideias Diferentes Não é? E faz jogos Tá certo? Então a ideia seria Vocês montarem Essa primeira loja E Se vocês Concordarem Se podiam fazer Uma primeira apresentação Na semana que vem Certo? Como vocês vão ter Cinco minutos Vai ser uma apresentação Com dois slides Ou três Vocês mostrarem a ideia A gente quer fazer isso E a gente poder dizer Sim Não Vai por aí Não vai E etc O que vocês acham? Pode ser? Tá Então É Olha só As equipes Vocês vão ter Cinco minutos Tá? E o que vocês vão Entregar pra gente Na semana que vem São esses dois Ou três slides Que submetem E aposentam a final Tá bom? E hoje vocês vão ter A aula para discutir isso Começar A mão das equipes São de dois E trabalhar nisso aí Tudo bem? E a gente vai estar disponível Oi Pode perguntar Professor A gente vê a remoção Do vídeo Na hora Na semana que vem A gente vai apresentar Ao vivo Ao vivo Como seria esse vídeo? Tem que tirar A tua vez Não tem vídeo Eu esqueci de tirar De algum lugar Ah Não Vídeo Eu saí removendo Porque isso é do ano passado Eu esqueci Porque no ano passado Era a remora A gente fez diferente Esse semestre Não tem vídeo Tá? Oi Trinta-feira Que vem Tá? Ali embaixo Também tem Google Ah Tem uma coisa aqui E não é vinte e sete Né? É vinte e seis Vai ser que sabe Vocês tem que se organizar Muito bem Para Olha só Vocês não tem cinco minutos Para apresentar Vocês tem dois ou três Certo? E o resto do tempo A gente vai dar um feedback Muito rápido Mas como assim Dois ou três? Se você apresentar em dois Você tem três minutos De feedback Se você apresentar em três Você tem dois minutos De feedback Tá certo? É né? Se você apresentar Em mais de três Isso será considerado Como persona Não grata A gente já tem Até uma síndrome A PNG Persona não grata Isso não é bom Para avaliação De vocês Tá certo? Se a gente não apresenta A gente tem cinco minutos De feedback Tá? Se a gente não apresenta A gente tem cinco minutos De feedback Se você não apresenta Vocês tem cinco minutos De feedback E zero de nota Vai ter feedback Explicando Por que você ficou com zero A gente fica cinco minutos Falando Pode ser Entendeu? 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 Bom gente Gente